O delegado explicou em coletiva à imprensa sobre o trabalho da polícia nesta segunda etapa da operação. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e algumas pessoas presas. De acordo com Romulo Ventrella, a operação investiga grupos criminosos envolvidos com o tráfico ilícito de drogas no município de Coronel Vivida. Na primeira fase operacional, haviam sido presas várias pessoas, uma operação de maior vulto com aproximadamente 130 policiais. E agora, nesta segunda fase, cerca de 30 policiais foram às ruas para o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e cumprimento de três mandados de prisão. Em uma das situações, tivemos também uma prisão em flagrante de uma pessoa que tinha para comércio porções de maconha e cocaína. Essa operação baioneta, que se iniciou as investigações em novembro do ano passado e que na data de hoje encerra uma segunda etapa, tirou de circulação aqui em Coronel Vivida mais de 20 traficantes. Vários objetos apreendidos. Balança de precisão, eletrônicos, dinheiro no local. Tinha pequena quantidade, então acabou não sendo arrecadado. Mas tudo aquilo que no dia a dia nós sabemos que está relacionado ao tráfico ilícito de drogas foi arrecadado e apreendido na delegacia. A operação contou com policiais da 5ª Subdivisão Policial, das delegacias subordinadas dos municípios vizinhos e subdivisões próximas, a exemplo da de Francisco Beltrão, com seus policiais, para prender a quadrilha. É uma quadrilha muito bem articulada, que tinha como seus líderes pessoas que estavam encarceradas, pessoas com múltiplas passagens pela justiça, por crimes diversos, e com a desarticulação desse grupo, como eu disse, mais de 20 pessoas que praticavam o tráfico ilícito no município de Coronel Vivida, hoje não mais o fazem, porque estão presas. Lembrando que nessa segunda fase da investigação, aquelas que haviam sido presas na primeira, temporariamente, quase que a sua totalidade, 17, na primeira fase, outras três pessoas foram presas na sequência, deu um total de 20, e a grande maioria delas teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva. Então, seguem presos? Seguem presos. Agora irão responder ao processo preso. Temos ainda alguns foragidos, e as equipes estão à procura dessas pessoas, e também elas não estão mais em situação confortável, porque se aparecerem, derem as caras, serão presas. Todos os envolvidos são moradores de Coronel Vivida. Temos faccionados entre os membros dessa organização criminosa. Desde a liderança, temos situações de faccionados, como pessoas que exerciam outras funções dentro dessa organização e, ao mesmo tempo, pertenciam a uma organização criminosa maior. PCC, PGC, Comando? No modo geral, PCC. Pelá-no de autun!! Prac 사진 também! Yeah! firma!